O esporte, treinado por Enderson Moreira, volta a investir em uma dupla de centro-avantes, com Wagner Love e Gabriel Santos. A estratégia já foi utilizada na temporada passada com o técnico Claudinei Oliveira e o centro-avante Gustavo Coutinho, mas agora é implementada sob o comando de Moreira. Nos últimos três jogos, Wagner Love e Gabriel Santos dividiram espaço no setor ofensivo do time. O treinador explica que estão trabalhando para criar uma formação de saída com três jogadores, com um deles ficando mais próximo à área. A primeira vez que a estratégia foi testada foi na vitória sobre o Petrolina, quando Wagner Love entrou no jogo e atuou ao lado de Gabriel Santos, marcando um gol cada. A estratégia se manteve nas vitórias sobre Salgueiro e ABC, com Gabriel Santos também atuando como um jogador mais centralizado para abrir espaço pelos lados. Apesar de ter colocado a ideia em prática, Moreira reconhece que há dificuldades para executá-la de forma ideal devido à falta de tempo de treinamento. Ele planeja trabalhar ao longo das partidas para ajustar a estratégia e torná-la mais eficazes. Já se inscreve no canal agora, curta, comente e compartilhe e ative as notificações. Obrigado!